Estamos explorando, Toros, este fenômeno que acontece em tudo que é à nossa volta. E aqui vem um exercício simples, mas que vai te fazer perceber o efeito de olhar para dentro, de estar conectado e consciente deste campo eletromagnético fluindo através do seu coração. O exercício é o seguinte, se você se sente atacado, energias estranhas à sua volta, pensamentos esquisitos tomando conta, obsessores, pare por um momento, se lembre do Toros. Respira, coloca sua atenção no seu coração e imagina, ou simplesmente inclua na sua consciência esse fenômeno acontecendo, fluindo através do seu coração. Se você faz quando você está se sentindo mal, você vai perceber uma melhora. Isso vai te estimular a querer fazer essa experiência mais vezes durante o seu dia. Respirar, se lembrar que existe esse Toros e que ele é como um filtro da verdade. Que não vai deixar essas ideias que você está programada a ficar pensando, focando, te atrair para fora de você, você vai voltar para dentro, para esse circuito que é natural e que te conecta com o todo. Desfrute desse exercício.